Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu não sou nada sem Ti Eu não sou nada sem Ti Eu não vivo sem Ti Eu não vivo sem Ti Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu não sou nada sem Ti Eu não sou nada sem Ti Eu não vivo sem Ti Eu não vivo sem Ti Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu não sou nada sem Ti Eu não sou nada sem Ti Eu não vivo sem Ti Eu não vivo sem Ti Eu não sou nada sem Ti Eu não sou nada sem Ti Eu não vivo sem Ti Eu não vivo sem Ti Eu quero diminuir Eu quero diminuir Eu quero diminuir Cresce em mim Cresce em mim, Senhor 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 Cresce em mim 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 Cresce em mim